Oi! Se você não me conhece, eu sou a Carol Francione, eu gravo vídeo de dicas de beleza e receita caseira e no vídeo de hoje eu vou te revelar, eu vou revelar pra você o segredo das japonesas como elas deixam aquele rosto, assim, super brilhante, super firme, super maravilhoso aquele rosto de boneca, vem comigo pra aprender tudinho Sabe por quê? O porquê a pele das asiáticas são tão bonitas? Elas usam esse segredo que eu vou revelar pra vocês usando ingredientes que a gente tem em casa, que a gente nem imagina e dá um resultado maravilhoso na primeira aplicação A gente já precisava do nível, o nível é maravilhoso, ele hidrata muito a pele A gente já precisava do arroz, você pode bater o arroz Eu bati pouco o arroz com uma xícara de água ou mais água E deixar assim, ou você pode deixar como se fosse uma farinha de arroz Pode ser o arroz cru ou pode ser o arroz cozido, sem sal, sem ingredientes nenhum Só o arroz Daí você vai misturar tudo num potinho pra poder passar no rosto E vai precisar também do leite, pode ser integral ou desnatado Eu botei aqui um pouquinho pra vocês verem, que é o leite normal Se for em pó também não tem problema, é só misturar com água E bora fazer essa receita, não tem mistério E você vai ficar com a pele igual a das japonesas Com poucos produtos e bem rápido essa receita Ó, potinho, aí a gente vai pegar uma colher de arroz Cru ou cozido, você escolhe Pode fazer a farinha de arroz, comprar pronta Ou fazer como eu ensinei pra vocês, com um pouco de água Não tem problema passar no rosto, tá gente? É bom que a gente faz uma esfoliação Vai botar uma colher de leite Você pode botar menos, que é a sua quantidade Vai depender de onde você vai passar Pode ser no rosto, no colo, no pescoço E a gente vai botar um dedinho do Nivea Eu peguei a pinça e coloquei um dedinho do Nivea Vai misturar, misturar, misturar Pra gente fazer essa aplicação no rosto Lembrando que é importante fazer o teste de alergia No dorzinho da sua mão Deixar alguns minutinhos Pode deixar 10 minutos, tá? Pra ver se você tem alergia Se ficar pinicando, se coçar, se arder Você retira e não faz a receita Ou faz a receita com ingredientes que você não tem alergia na sua casa O segredo que todas as asiáticas escondem Os médicos, dermatologistas Porque eles querem que você compre aqueles produtos caríssimos Que dão resultado, mas você pode comprar produtos baratos E que você tem na sua casa pra ter um resultado igual Ó, com o rosto limpo, seco Você vai fazer a aplicação do produto Tá? Meu rosto tá limpinho Lave as mãos também Pega a receitinha e vamos aplicar na pele Você vai deixar na sua pele apenas 15 minutinhos Vai lavar o rosto E vai aplicar o seu hidratante E vai dormir Essa receita é maravilhosa Você já vê resultado do primeiro uso Faz uma esfoliação ali em 10 minutinhos Com as mãos E tá tudo certo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima dica Beijo! Tchau 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 Tchau